Dira-ta-ra-tê-dê-dê-dê-dê Eu não quero nada, eu não quero nada, meu garoto Come back to me, baby, I need you to play with me, my love Come back to me, baby, I need you to play with me, my love Come back to me, baby, I need you to play with me, my love Música 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 Música